Fala, fala meus irmãos! Tudo na paz? Você que é de Goiânia, região, quer brincar, dar uns tiros, fazer um curso, treinamento, nós temos um estande para te oferecer. Aqui, ó, nosso estande completo. Você não precisa ter o armamento, nós temos vários, tá? Vou virar a câmera aqui para te mostrar só o estande mais bacana. Está aqui prontinho para te atender. Armamento é o que não falta. Olha aí, de revólver, pistola, carabina, fuzil, temos tudo. E aqui foi a nossa diversão de hoje. Olha aí, vem conhecer nosso estande, as raias, tudo aqui, as baias, olha aí. Venha conhecer essa aqui, a mais famosinha, ó. Sim ou não? É, isso mesmo. Para aqui, olha aí. Fechou? Estou te aguardando, então, aí. Brincar, se divertir um pouquinho. Bora? Bora!